Que doideira! Parece que o Ryder do mal roubou o Relâmpago McQueen! E o Ryder do bem vai ter que recuperar o Relâmpago McQueen junto com o Bebê-Aranha! Será que ele vai conseguir? Se inscreve no canal, deixa o seu joinha e bora pro vídeo! Ha ha ha! Eu sou o Ryder.ex e eu roubei todos os carros da Patrulha Canina! E também roubei a Sky e o Rambo! Ha 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 ha! Ninguém vai me deter! E eu também roubei o Relâmpago McQueen! Ha ha ha! Meu Deus, Bebê-Aranha! Você viu o que tá acontecendo ali na frente? Eu vi, Ryder! O seu Alter Ego está pegando todos os carros de uma Queen! O meu Alter o quê? Alter Ego! O que é isso? É uma versão muito melhor que a sua! Claro que não, Bebê-Aranha! Olha aquilo! Aquele ali é o Ryder.ex e a minha versão malvada do Ryder! Ele tá roubando os carros e ele acabou de roubar o McQueen! A gente vai ter que arrumar alguma forma de recuperar isso tudo! Eu já sei! Nós poderíamos pegar o carro verde do lixo e sair fugindo com o McQueen! Esse carro verde do lixo é o carro do Rocky! Será que eu consigo pegar ele pra mim? Deixa eu ver! Pega o carro do Chase! Pega o carro do Chase! Deixa eu pegar o do Chase! Esse carro tá uma maravilha pra entrar! Toma essa! Ryder.ex! Ryder.ex! Uhul! Toma essa! Ryder.ex! Vamos embora agora! Uhul! Olha isso, Bebê-Aranha! Eu tô conseguindo dirigir o carro! Isso aqui é muito legal! Isso é divertido demais! Você viu que você tá carregando outro carro em você? Sim! Ai, galera! Vai deixando o seu joinha nesse vídeo! Porque esse vídeo é muito legal! Porque a gente tá brincando de patrulha canina e de relâmpago McQueen ao mesmo tempo! E agora nós vamos passar por dentro do túnel! Dentro do túnel? Isso! Eu já acabei de passar por ele! Ai, meu Deus! Você tá falando igual um idiota! Olha só! Eu vou frear aqui e eu vou parar a minha caminhonete! Ai! Olha só! Temos um problema! Ah! Ela me comeu! Não! Não bugueira! Sai, sai, sai! Olha! Nós temos que falar com alguém pra poder tirar o McQueen daí! Ele está soldado! Ele está grudado de um jeito com uma super cola! Vamos perguntar pra ele se ele tem alguma sugestão! Oi, McQueen! Tudo bem? É... Como é que a gente vai fazer pra poder te liberar daí, meu mano? Ai, por favor! Por favor, me tira daqui! Ah! Um vencedor! 42 derrotados! Eu sou o Relâmpago mais rápido! Tá, isso eu já entendi, Relâmpago! Mas você não me ajudou em nada, seu idiota! Tá, eu acho que a gente vai precisar igual aquela carreta que tem no filme dos carros, Bebeira! A gente vai ter que pegar uma carreta pra pegar ele! Vamos diretamente para o banque secreto do aeroporto! Ah, boa, Rubble! Agora você trouxe seus amiguinhos guardas! Eles são cachorros treinados para acabar com outras pessoas que não sejam eu e o Rambo! E aí, moleque! Eles são incríveis, moleque! Faz o barulhinho aí! E eu vou roubo Yeah, mano, não tem erro O bagulho vai ficar sinistro, se ligou E eu vou pegar aquele Ryder do Pain Deixa eu sair com esse Negócio de neve aqui Deixa só os caminhões aqui com whisky Aí assim que ele pegar o caminhão Errou, bagulho Eu sou maligno Olha os caminhões ali Socorro São os cachorros Rottweiler Que ficam tomando conta desse bunker Corre deles, corre, corre Nós temos que acabar com eles Não temos nada, são cachorros indefensos Corre, corre, corre Vai, vai, vai Corre, corre Tem caminhão aqui Tem caminhão aqui Tem Meu Deus, corre o Ryder Esse vermelho parece o caminhão do relâmpago É verdade, é verdade Agora a gente vai ter que botar o relâmpago O que a gente vai fazer? A gente vai tentar botar o relâmpago aqui dentro É verdade Quer dizer, a gente vai tentar bater aqui E vai ver se sai Vai, ó, 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 ó Peraí, vai Saiu Peraí Ryder, você pegou o caminhão errado É esse daqui, meu filho Bebe aranha, caiu no limbo Eu, você caiu Não, o relâmpago Olha aqui o Ryder Eu vou ficar aqui agora Mas me tá seguro Ninguém vai conseguir roubar ele Afinal, ninguém deu o caminhão pra roubar Opa, peraí O suspeito Toma, suspeito Pronto, vou ficar no meu lugar Chegamos aqui Ele pegou o macuinho Olha lá Meu Deus, bebe aranha Assim eles não vão te ver Calma aí, deixa eu me esconder aqui Como que ele tá falando? Tem dois Ryder 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 Tem um aqui E um outro lá atrás O de trás eu vou acabar com ele Pronto Agora esse daí Vamos ver o que ele vai falar Peraí, deixa eu passar pra aí Não, não pega Eu nunca mais Meu Deus do céu Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Tá grudado Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Dessa vez ele tá grudado nesse outro Sim, o Ryder.exe é muito maléfico Aqui, ó Quer ver? Quer ver? Ah, pronto Acabei com o Ryder Agora eu vou soltar você Peraí Solta, solta Solta Aqui Uou Uou É Soltei com um batidão Agora eu vou te ajudar Agora eu vou te ajudar Agora eu te abati Eu vi Não Toma Isso é uma das coisas mais divertidas Que eu já fiz na minha vida Sim Não, não, não É melhor você correr Toma E agora a gente vai colecionar Um Ryder junto com o outro carro da patrulha Duvido se me acertar agora Vamos ver Vamos ver Agora eu vou te acertar e te jogar pro mar Não, não, não Não Ah Meu caminhão também foi de rolo Ah Vou voltar Ryder Vou Voltei Eu voltei A minha teia no canal A minha teia soltou Ryder A minha teia soltou Ryder Macuinha, agora você está livre para ser feliz do jeito que você quiser, meu amigão Valeu Yeah, vambora Vambora I got all this potential, it's deep inside of me But they hate when you're successful cause they try to be They sit there being judgmental because you're trying things And they just want you to settle and do the right thing So get a good job, don't slack off Wake up every morning, make a good impression on your boss Don't do anything that I wouldn't do And when you're making money, make sure you don't spend it